Você percebeu que a sua pele após o pós-parto ficou mais seca ao ponto que está escamando e você já não sabe o que fazer? Bom, nesse vídeo eu quero trazer para você algumas dicas e quero te responder até quando a sua pele vai ficar com esse aspecto. Antes de começar esse vídeo, já conta aqui embaixo com o seu like lindo e já corre ali embaixo nos comentários e escreva a nossa frase clássica. Escreva assim, estou aqui, só para eu ficar sabendo que você já chegou nesse vídeo e no final dele eu quero deixar um coraçãozinho bem lindo para você. Muito bem, eu recebi recentemente um e-mail de uma seguidora onde ela estava ali me relatando um pouquinho ali como que estava sendo o seu pós-parto. E uma coisa que me chamou muita atenção ali do relato dela é sobre a pele dela que ela estava ali falando que estava extremamente seca e que ela não sabia mais o que fazer para estar hidratando aquela pele. Ao ponto que ela já havia passado creme, não estava adiantando e ela resolveu colocar ali na pele dela, do rosto, aquele óleo hidratante, sabe? Ela chegou a passar óleo hidratante e ela escreve ali no e-mail, Patrícia, até o óleo hidratante não resolveu, a minha pele está absolutamente ressecada, eu não sei mais o que fazer. Bom, eu quero falar aqui com você, minha linda, que pós-parto pode sim acontecer da mulher ficar com a pele extremamente ressecada, mas não é de óleo que a sua pele precisa. E até ela escreveu assim, Patrícia, mas é óleo, óleo hidrata qualquer coisa, como assim não está hidratando minha pele? Estou preocupada. O meu pós-parto me ajuda. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque talvez essa possa ser aí a situação também do seu pós-parto. Pele ressecada do rosto, das mãos, braços, pernas, os pés, você já não sabe mais o que fazer. Bom, no caso aí dessa minha seguidora, não é de óleo não que o seu corpo estava precisando, mas óleo hidrata qualquer coisa, que nem ela colocou ali para mim, achei tão engraçado. Sim, óleo hidrata qualquer coisa, mas o seu corpo não está precisando de óleo, o seu corpo está precisando de água. Isso é sinal de desidratação, ok? Por que que isso acontece? Pesquisas afirmam que mulheres que iniciam o processo aí da amamentação, elas vão sentir mais sede que o habitual. Isso porque o organismo está em busca de água de forma desenfreada para estar sustentando todas as funcionalidades aí do seu organismo. Por exemplo, os órgãos internos de qualquer ser humano, ele consome cerca de 70% de toda a água do seu organismo. Já o leite materno vai consumir 50% de água do seu organismo, porque 87% do leite materno, ele é composto de água. Por isso que a mulher, dentro desse período de lactação, ela sentirá mais fome e sede, porque ela vai precisar de mais energia para produzir quase 1 litro de leite dentro de 24 horas. Por quanto tempo, Patrícia, eu vou ficar com essa minha pele aí, com esse aspecto áspero e ressecado? Bom, espero que você tenha entendido que a sua pele ressecada é um processo de desidratação, porque você acabou de ter seu bebezinho, agora tem muitas mensagens ali no seu organismo mandando para a produção do leite materno. Então, toda a concentração de água está ali nessa produção do leite materno. Então, por isso que você está sentindo a sua pele extremamente ressecada. Mas isso é uma questão de equilíbrio, de adaptação. Logo, logo o seu organismo vai entender, ele vai equilibrar esses outros setores que também precisam de água. Então, o que você precisa fazer? Se hidratar o máximo possível para que o seu organismo venha se adaptar o mais rápido possível também. Eu quero deixar aqui para você, então, algumas dicas para que você possa estar hidratando a sua pele e também os seus órgãos internos, o seu organismo. A melhor forma para você estar hidratando o seu corpo é tomar água. Absolutamente a água, ela é perfeita para estar hidratando todos os órgãos e é disso que o seu organismo precisa, de água. Tanto que você vai perceber que você está sentindo sede, mas não é de suco, é de água, você precisa da água. Se você puder comprar água de coco, será perfeito para você nesse período de pós-parto que está aí nessa secura toda, tá certo? Porque a água de coco, ela vai estar auxiliando você com minerais, potássio, vai estar repondo tudo que está saindo de você e está indo para o leite materno. Porque o leite materno funciona da seguinte forma, o leite materno, ele vai estar sugando de você todas as suas vitaminas, minerais, potássio, cálcio. Vai faltar para você, mas para o leite materno não vai faltar. Por isso que é mito dizer que o leite de fulano é fraco, o leite da outra ali é fraco, não existe isso. O leite é uma única composição, o organismo sabe fazer essa composição certinha, tem a receitinha certinha. E este é o alimento mais rico e nutritivo do mundo todo, que é o leite materno. O nosso Deus fez o nosso organismo de forma harmônica e perfeita, tudo para trazer nutrição essencial, fundamental para um bebezinho que está em pleno desenvolvimento. Agora eu quero trazer para você uma dica na hora de você passar na sua pele do rosto, para estar amenizando um pouquinho essa secura e também esse aspecto que está escamando a sua pele. Se você já passou algum tipo de creme, creme que pode passar, tá bom? Durante aí o pós-parto. Se você está passando esses cremes normais mesmo, de rosto, simplesinho, você está percebendo que ainda continua a sua pele escamando, está bem rígida, está seca. Bom, eu quero trazer para você o que eu uso, que é o soro fisiológico. Eu gosto bastante, não é para ficar olhando marca, que essa marca nem está patrocinando nada o vídeo aqui, tá bom? Pode comprar qualquer tipo de soro fisiológico, você encontra na farmácia, é baratinho. E você pode estar passando com a ajuda de um algodão, aplicando assim na sua pele, tá bom? Você pode estar passando logo quando você acordar, depois que você sair do banho e antes de você ir dormir. Passa três vezes ao dia e você vai perceber que a sua pele já vai começar a ficar mais hidratada, vai ficar mais viscosa, mais elástica. Isso vai estar ajudando aí na hidratação, ok? Então, o que eu faço? Para você potencializar um pouquinho mais, você pode pegar um potinho, pode colocar um pouquinho do soro fisiológico nesse potinho e com a ajuda de um algodão, você pode então aplicar, molha, né, aqui, e você pode então aplicar no seu rosto. Que aí você aplica bem certinho onde está bem áspero, está escamando, principalmente aqui, aqui em cima que escama bastante, né? Passa ali com cuidado, encharca bem, tá bom? Passa ali bem com vontade no seu rosto, antes de você ir dormir, então quando você acordar e após o banho. Tenho certeza que se você começar a aplicar aí o soro fisiológico na pele do seu rosto, você já vai ver aí uma certa melhora aí nesse aspecto de ressecado. E a última dica que eu quero deixar para você, para você conversar com o seu médico, para ele estar te indicando algum tipo de complexo vitamínico para você estar tomando agora, nesse processo de pós-parto, para que você possa estar repondo minerais, vitaminas, potássio, que o seu organismo está tirando, está roubando de você e está doando com todo amor e carinho, através do leite materno. Bom, eu espero que tenha te ajudado aqui com esse vídeo. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo, porque agora eu vou descer ali embaixo nos comentários, porque eu quero deixar um coraçãozinho bem lindo para você que escreveu para mim. Quero também olhar sugestão de vídeo, manda para mim sugestão de vídeo que você queira que eu grave aqui para você no canal. Vou ficando por aqui nesse vídeo, mas eu te encontro no próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho